E mais um episódio da KL do Sal e a gente vem com o Gears Será que o Gears deu uma melhorada? Vamos ver agora, Gears começando, o Gears do Buxiço O oponente é o Johnny Cage ali, vamos ver esse Johnny Vamos lá, ninguém quer ver em intro mano, a gente quer ver Sal! Bora, 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 vamos embora Bora, vamos ver se o Gears vai tentar Vamos lá, já vem no... Nossa, já fiscava ali esse total ali, o cara fez dois D3 Um... Vem um L1 ali O pescou tapa do Gears, já vem o jump Frente dois, três, um, dois, um, meu Deus, o cara soltou o soco no saco Vem um abração do Latrell Já tá no canto, levantando Shadow Kick, vem a magia Olha o Gears! Outra vez o cara fez cabalice Nossa, fiz uma punição da zona 180 de dano Eu tô usando a variação ali Do congelamento temporal E o agarrão O agarrão do Gears, né? Dá pra fazer bastante que trou O agarrão Lá vem o pescou tapa Foi de base Errei! Isso que é ruim, você ficar fazendo toda hora isso aí Um, um, e tomou O tapão do Gears Primeiro pregui pro Gears Vamos lá, tá com o saiote do buchicho ali o Gears Meio D... Tá no meme D4, não saiu D4 ali, o que eu queria fazer? D3 Um, dois... Meio D... Ele tá fazendo toda hora o soco no saco Eu tô fazendo umas punição duvidosa Vem o tapão Olha aí Nossa, né? Cara, ele não puniu, tem tão D2 Agora ali Vou fazer um... Meu Jesus O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo com esse Gears? O CPT K levantei no... Jesus Cristo Ai não, ai vai falir a carne do sal, Gears Que isso? Frente 3, grab Tem, tomou o Tchadokin Já tomou o D2 Agora eu fiz certo, né? Pelo amor de Deus 3... Errei o rancho Um... Não saiu o terceiro Fiquei ali na posição do buchicho O cara entregou a paçoca Foi de base Vamos pra próxima luta O Gears andando do latreio Pum! Vamos pra próxima luta Pela gameplay do Gears É porque ele tá de ressaca desde o ano novo Ele não parou ainda Agora que ele está voltando aos treinos Né? Vamos aí, o oponente continua com o Johnny João Gaiola Vamos ver Vamos ver se eu não faço Tanto a cavalice Já comecei ali na cama de espinho Pum! Meu pesco, tapa Olha aí Traz 2, 2 Traz Meu Deus Já caiguei O cara, meu Deus do céu Virou um show de horrores A luta Que que é isso? O que que eu tô fazendo? Deu um E tomar? Vai vir um Crushing Blow? Não, não tomou Olha aí Tá feia a luta Tá horrível Eu sei Calma aí Já vai melhorar Vai tomar Pau! Três botão E tira 3x e 40 de dano Olha aí Já caiguei a manopla Meu Deus Eu apertei dedo Eu tô acreditando Que eu tô jogando Mano Do caralho E dessa Mano O Redboom vai ver Se Gears E não vai lançar O Mk12 Ali O oponente defendeu Ali É a cabeçada do Gears 1-1 Nossa Fez cavali Errei Meu Jesus do céu Tentando abrir a defesa dele Eita O Rara também tá no descobraço Agora vem um combo D2 D2 Meu Deus Eu pulei errado Não é assim não Tô tancando esse Gears não O cara levantou no dive No Rise Star Olha aí Ele tá fazendo D2 no neutro Tentei D3 Vem cedo aqui Meu Jesus É cada uma que tá saindo Nessa luta Saindo um combo A cavalo Não pegou Deu um Deu um 4 Deu um É Gears Galera não vai assistir mais A Cale do Sal Tomou descobraço E o Gears Vence Vamos pra próxima luta Foi de beijos? Foi Com o Pum Vamos pra próxima luta Gears tem que treinar direito Não adianta fazer a dança do lateral não Mano Você tá jogando osso hein Vamos pra próxima luta Próxima luta Trombamos a boneca Que nem é forte né Nem é o top 1 do jogo Quer dizer O top quebrado do jogo né A boneca Que ainda as pessoas Ainda em Pleno 2023 Não tem vergonha na cara de escolher Centrion Vamos lá Tamo de Raiden E começou no T-Bag Não defendeu a célula Olha aí Olha a cavalice Pra que fazer Tibete Você não sabe Defender a célula Olha mesmo Tomou Aí tomando célula Igual um cavalo Olha o tapão Oxi Não consegue sair do canto ali Essa sétera Tá duvidosa Não está carregada Vai tomando tudo Meu Deus Levantou no raio Jesus Cristo Tá duvidosa Essa sétera Tomou o cerezera Estragado Do ano novo E tender Bolinha Ruim mano Vencido Tá vencido esse tender Já veio ali Deu um Laser Mano Não Tá de meme o cara O cara tá de meme Só pode tá Foi o frente 1 Célula Vai tomando uma deirada Olha a célula de novo Tomou o trás Quadrado bola Frente quadrado Quadrado Célula de novo Olha aí Olha aí Foi de vez E virou presunto Cargado Cargado pelo Descubra Né Pou Vamos pra próxima Luta Quem será E aí na segunda Partida O oponente pegou O Kuririn O Kung Lauro Aquela sétera Não tava no Descubraço Mas no Descubra Que o meu Gears Vamos ver Começa ali No chapéu circular Raiden vai tomar Olha o jump Tem to low Parou ali na string Frente X triângulo Levantou no cima 3D 3 Jump Já tentou pular O Raiden Já deu aquele D2 Pra ficar esperto Não quer pulo Não quer pulo De Kung Lauro Olha aí Vai tomar madeira É incrível Como as pessoas Tomam Até eu Tomo Bastante ali O low Do Raiden Ali no canto É bem Osso Né Isso aí Onde você Toma ali O golpe Do Raiden Errei no D2 Igual um cavalo Oxi Que Descubra Que Descubra é esse Olha o dia Meu Deus Vou perder ainda Meu Deus Raiden Tomou o Cereser Do Guiras Raiden tomou o Cereser Do Guiras Assim não dá Mano Assim não dá Esse instituto Do Descubra Não Os caras estão Tudo do Cereser Na Mente Vamos ver Já dá o Jump Já começou a pular De Perecaço Meu Deus O que ele está fazendo Traz um 2 Célula Não puniu a célula Tomou o Olé Eu não acertei Vem o Grab Olha o Jump Não deu Crushing Blow Frente 1 2 Faz ali A string normal Fez ali o chapéu Pra evitei ali Ficar perto dele Quando ele teleporta Olha aí O Superman Vem Vem Opa Fui cavalo Levantou Olha está apertando Está mordendo o controle Olha aí Vem no low Aí Eu parei com D1 Lá vem Com o Ilau Vai pulando pra trás Está osso Está osso Tomou a célula Soltou a defesa Olha o Raiden Fez a célula na cara Frente 1 2 Abriu a defesa O cara está com um ponto Raiden empata E mete point Pro Deus do Bustício Ainda tem mais uma luta Que vocês não vão acreditar Lá vem o chapéu Frente 1 Outra vez a célula O Kuririn está no sal Levantou no cima 3 Foi cavalo Não pegou o chute Do Kung Lao Pela primeira vez Esse Cima 3 Que é mó bom Olha aí Vai tombar o simpato Yamasaki Não tomou Agora vai tomar Não tomou Raiden Não Isso trai o Raiden Vem o D1 Tomou a célula Aí vai de vez E soltou a defesa Vamos para a próxima luta Os personagens do Instituto do Bustício Se encontraram Estamos do lado do Raiden E o oponente vai de Spaw Raiden contra Spaw Quem será que é melhor? Quem será que ganha? O soldado do Bustício O Deus do Bustício Vamos ver se está soldado do Bustício mesmo Raiden já começa a dancinha 3, 4, chifrada Já quebrou Plus Não Ele fez a string normal Tomou traz um 4 Raiden faz ali o teleporte Já vai na dancinha Tentou ali Ele não deu flawless Ele estava punindo Meu Deus Oxi Ele puniu com D3 É de bom Que que é isso? Tem que punir a célula Mas ele tem que punir direito Puniu com D3 Às vezes saiu ali a mecânica Vamos lá D2 Às vezes ele tentou ali No stand 3 Olha aí a chifrada Nossa Que que aconteceu? Meu Deus do céu Vai Vai colocando ali o Spaw É plus Plus de novo Ele conseguiu Meu Deus Ele usou a interação E a chifrada O que que aconteceu? O que que é isso? O que que é isso? Mas o que é isso? Meu Deus Traz um 2 Sola Soltou a defesa Não puniu Ele já vai pular pro canto ali Entrega Paçoca 3, 4, chifrada Eu quebrei Tem 2 ali O cara fez A capa com a corrente Da zona Olha aí Fez o backdash Raiden 24 E o superman Já dá o teleporte Traz um Grab Pum Vamos ver Vamos ver Olha o soldado do buchicho Tá meio no descubro Daí não pega o parry não Meu filho Tá no buchicho Tá no buchicho Soldado Soldado saura no sal Ih cara Será que o Raiden vai perder? Olha aí Vai tentando pegar Errou Devia ter punido Não puni Ele apertou o botão E foi de base Vamos pra próxima luta Bora lá Pum Segunda luta Continua com o soldado do buchicho E galera Às vezes Vocês que estão no vídeo aí Da Caile do sal Comentem pô Sou eu pô Às vezes né Às vezes aí Se alguém quiser Opa o Raiden Soltou o controle Pegou de novo o controle Tava Tava dando Um bait Raiden Fez o bait Raiden Olha lá Frente um Não pode fazer cavalice Com o spawn no canto Deu um Nossa Que cavalo eu fui Um Um Traz dois O cara deve estar treinando o spawn ainda né Três Quatro Vem o agarrão Outra vez a corrente Essa corrente não pode fazer no canto Eu que fui cavalo E soltei a defesa Olha aí Lá vem o Raiden Traz um Dois Só tá na defesa Olha lá Ele puniu com o D3 de novo O input tá cantando Ele deve estar apertando muito rápido Né O X Aí sai o D3 Pô E o input tá Intancável né Nesse jogo Olha o Raiden Nossa Tomou traz um Fatal Blow Meu Deus do céu Mano Que que é isso Raiden Ele tomou o Cerezer do Gears Né E vai de base E mete Ponte pro Deus do Bustício O Bustício Vencerá Vamos ver o spawn agora Vamos ver Oxi Já levei Ele já veio na umbrado Tá no sal Fez a corrente De novo Soltei a defesa Foi cavalo Ali Olha aí Olha Deu um pulo ali Não sei pra que que eu fiz isso Vamos ver Olha o Raiden Fez a célula Frente bola Superman Já coloca no canto Viu simbá Tentou levantar no cima 3 Foi cavalo O spawn já deu um dedo Tirado do canto Frente 3 Nossa Tentei agarrar Plus Mais 7 Ih entregou Pra soca Ed Não saiu Olha esse input Mano Eu fiz um 2 Cicelo E o negócio Simplesmente Não saiu Edbull Parabéns Netheralm Parabéns Por esses inputs Desse jogo Olha lá O Raiden vai perder Não perdeu Meu Jesus Comenta aí Agora Vocês estão com o mesmo problema De input Que tá todo mundo Com problema Pelo amor de Deus O jogo tá nas taças Edbull Acorda cavalo Vamos ficando por aqui Galera Não se esqueça de assistir Os outros episódios Que tá aí aparecendo aí Na tela final E fui